Música Vamos que vamos com esse tijolo aqui, velho Comprei o tijolo, toma tijolo na cabeça Vem cá, mina Vem cá, mina Vem cá, vai tomar tijolo na cabeça Nossa, mano É tijolo na cabeça, mano E vamos que vamos Modo aqui arma branca, modo faca, velho Eu nunca, eu sou muito, velho Eu sempre sou muito doente em modo faca Mas nós estamos com Ah, velho, o cara sabe de luz, velho Sabe de luz é muito roubado no modo faca Mas vamos que vamos Que nós estamos com tijolo, velho Tijolo do poder Vem, vagabundo Toma, vagabundo Tijolo na cabeça, mano Mano, só o Bloodstrike Vai ter tijolo Tijolado na cabeça, mano E vamos que vamos Clangar lembrando Bloodstrike, link Não esqueçam do vídeo Pra quem não conhece É um jogo bem leve Meu Deus, meu Deus Tomou tijolado, não morreu Ah, cruzão Vamos que vamos 4x3 A partir daqui vai demorar um pouquinho Pra acabar, velho 200 kills E 11 minutos, mano Vamos tijolo na cabeça E nós estamos com tijolo, mano Só o Bloodstrike Vai ter tijolo, mano Vamos que vamos Se você quer jogar o jogo O link tá na descrição do vídeo Pra quem quiser jogar o game E eu tô, mano Tô matando Velho, eu sou muito doente de faca, velho E de tijolo Eu tô conseguindo matar Porque ele é bem rápido, velho Tá pinchando aí, seu vagabundo Pichando aí, mano Ah, velho Vou chamar o Dory aí Pra prender você, brother Que tá pinchando aí, hein Tomou na cabeça Vem cá Cadê, cadê Sai, cuzão Tijolo na cabeça dele Boa, brother Vai, vai, tijolo lá Tijolo lá Meu Deus, eu tô vendo nada Cadê? Correu Correu, safado Mano, não é homem não Isso aí Boa, moleque Boa, moleque Ah, velho O cara me dá Uma facada Eu morro, velho Eu tenho que dar Cinco tijolo lá na cabeça Do cara Pra ele morrer, velho Ó Tijolo lá na cabeça Matei uma Vem cá Matei dois Aqui o cara Três É três pra nós Tipo aqui pra nós Tijolo na cabeça Pega, cuzão Pega, cuzão Pegou um tijolo lá Pega Me ajuda, brother Me ajuda, clã Ai, vocês fode de nós, né, mano Velho É muito engraçado, velho Um tijolo, mano Era bom se desse pra jogar Um tijolo, tá ligado Ó O outro lado do mouse Ele dá uma tijolada mais forte Ó Toma na cabeça, mano É só uma, velho Só que é muito difícil De acertar, velho Essa tijolada Com o lado Direito do mouse, velho Então é melhor você dar Tijolada com o lado esquerdo Tá ligado Ó É muito difícil, ó Pegou, ó Olha Vem Ah, cuzão Onze barra oito, clã Modinho Olha o cara aqui, ó Vem, cuzão Vem, 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 vem Esse meu bro Ah Esse cara tá apelando, velho Com a garra de Garra de tigre, mano Morreu Olha esse cara Dá só uma, mano Deixa eu ver se tem outra faca aqui, clã Pera aí Eu tenho uma garra de De pato Bastão do niga, hein Ah, mano Vamos de bastão do niga, hein, clã Bastão do niga Vamos ver se é bom Vem, cuzão Ah, mano É ruim, velho Olha esse bastão do niga Se eu presto em matar o Glenn Tá ligado Se eu presto em matar o Glenn Deu a Walking Dead Toma, safado Tomou aí Tomou um bastão do niga Ah Meu Deus O cara tá com uma feng De quê? O cara tá com um chifrudo, mano Vem Vem, cuzão Vem, cuzão Vem aqui Acostumado a matar o Glenn, rapá Olha esse cara, mano Ele é pró faca, hein Do que Knife Killers O clã dele, hein O clã deve ser, hein Vou pegar minha faquinha aqui Do Minha faquinha do capiroto Mano, essa faquinha aqui É OP demais, velho Ah Não consigo matar ninguém, velho Tô negativo já, velho Vou pegar o meu tijolo Que é GG, mano Vamos lá Vamos de tijolo mesmo Que negócio tá ruim, hein Vem, meu Deus, cara Nem tijolo na cabeça dos caras O cara não morre Vem Cadê o cara? Cadê? 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 Vamos, bonde Vamos, bonde Vamos, bonde Dá até uma fichadinha aqui no chão Pega-te lá na cabeça Vamos, vamos, vamos Invade, invade, invade Invade Tô matando meu Vem, X1, X1, X1 Ah, não ganhei nem X1 Mano, comecei a só morte agora Eu segui essa mina aqui, ó Vai me ajudar Ela tá com sábio de luz Morreu, velho Ah, cara Meu tijolo, velho Não mata, velho Peguei um, finalmente Vamos, vamos, vamos Peguei dois Ah, meu Deus, cara Vamos ficar Ah, não fico mais positivo Tá difícil, hein, clã Tá difícil, hein Ainda tem sete minutos de game, cara É, ainda tem sete minutos de morte, tá ligado Tá aqui os caras, time Deixa de ser doente, clã Deixa de ser doente Dei assistência Bora, 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 bora Peguei mais um Vamos lá, vamos lá Pega, 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 pega Pega mais um Ah Vamos lá, o tijolo tá indo bom, hein Tijolo lá na cabeça Galera, esse tijolo aqui Ele é de gold Ele não precisa ter cash pra comprar ele Então Você pode comprar ele com gold Ah, cara Eu meto o tijolo na cabeça do cara É bom você mirar pra cima Você vai tentar dar Vamos tentar dar red shot de tijolo agora Peguei uma facada Peguei uma facada Corre, me ajuda aqui, brother Brother, me ajuda ali O cara ali, ó Morreu Vamos junto Vamos junto Vamos junto Vamos junto Ceteca eu mato Boa A estratégia você viu, hein Ceteca eu mato, hein Boa, brother Boa, brother Boa, brother Boa, brother Volta, volta, volta E cura, cura, cura E cura, brother Você vai morrer, mano Fudeu muito Vou correr Corre, 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 corre Me ajuda, me ajuda, me ajuda Boa, brother Vai lá, mata ele Mata ele, brother Mata, mina Boa, 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 boa É nóis, é nóis, é nóis O nosso time tá ganhando, hein Agora, hein Ah, os caras do outro lado saíram, velho Tem só três agora, mano Dá pra nós estuprar eles, hein Estupra ninguém Ah, ainda me matou O caras ali me matou, velho E vamos que vamos Clã cinco minutos pra acabar, velho Ainda tem mais Quantos kills? Ainda tem mais trinta kills, velho Caraca, mano Muito kill, mano Vem, X1 Faleceu, mano X1 aí pra... O tijolo ninguém vence, mano Faleceu de novo, mais um Mais um também Ô, louco, meu Ah, agora não dá pra ganhar Dessa... Dessa faquinha do capiroto, né, mano Essa faquinha do capiroto é o bicho Vem, cuzão, vem Vem, vem, cuzão Tijolo na cabeça Vingança, pessoal Vem, mina Vem, mina Toma, mina Tijolo na cabeça Toma, safado Só mirar pra cima e... Ah, mano Mirar pra cima e aguenta o lado esquerdo, velho Que é GG Mano Modo tijolo, velho Essa mina aqui você não tá vendo não, brother Você é cego, velho O cara tomou três... O cara tomou três hits já, velho Volta que deu ruim, volta Vai na frente, gata Vai na frente, mina Vai na frente, mina Vai, vocês estão... Vocês estão com o sabio de luz Boa, boa O X1 aqui ganhou do cara do X1, mano Os cara... Os cara acham que essa mina é do nosso time, eu acho, velho Porque não mata ela, mano Meu Deus, cara Mega kill já pra nós Meu Deus, cara Tô jogando muito Sem skill seguida Ô, louco Sou o rei do tijolo Só mais três kills Mais três kills Mais três kills Os cara querem me matar Os cara querem porque querem me matar, mano Os cara tão poto comigo Ô, louco Não, matei mais um 34... Não, não me recuperei muito, meu frag, velho O cara terminou 84 barra 29, mano Cê é louco, velho O cara terminou 84 barra 29, mano O cara é lenda Terminou 84 Mas porque a gente recuperou muito o nosso frag ainda Então é isso, cara Espero que você goste do vídeo Cara, se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Porque ajuda muito aquele seu like no vídeo Clã É nóis Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto, clã O link pra você jogar o Bloodstrike Tá na descrição do vídeo É nóis Valeu, falou Um abraço Fui